Hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa famosa sapateira Dubai. Não sei se dá pra ver direito que agora tá o sol da tarde e tá batendo em cima aqui dos nossos móveis. Gente, olha a perfeição. Eu gosto sempre de começar mostrando por baixo esse pé redondo, maravilhoso. A porta toda ripada. Não é aquela ripa aberta, gente. É uma ripa fechada. Tá vendo os detalhes? E eu tenho dela lá em casa. Então eu sou suspeita porque eu adoro essa sapateira. Olha a quantidade aqui de prateleira. Ela é muito boa. Eu boto, juro pra vocês, eu boto nessa sapateira mais de 60 pares. Cabe muita coisa mesmo. Ela é muito forte. Vou bater aqui pra vocês verem. É uma prateleira, ó. Forte e resistente. Então eu recomendo, tá? Procura a gente que a gente entrega montagem grátis. Só vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti